Se tem algo que atrapalha a nossa vida emocional e os nossos relacionamentos é a nossa necessidade de estarmos certos o tempo todo. Usamos muito de pensamentos rígidos para gerenciar os nossos conflitos e no final das contas vamos aumentando os problemas e chegando cada vez menos em soluções eficazes. No Chai Terapia de hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre como sermos mais flexíveis conosco e dentro dos nossos relacionamentos. Você com certeza já se deparou com uma situação em que tentou convencer o outro do seu ponto de vista. Se foi uma situação apenas está ótimo, porém algumas pessoas vivem em verdadeiros ringues de luta tentando o tempo todo provar que estão certas e que o seu ponto de vista é melhor do que o do outro. Eu não sei se você já pensou dessa forma, mas a nossa liberdade vem quando aceitamos que o outro é livre para escolher o que ele deseja e nós somos livres também para aceitar ou não a decisão do outro. Não precisa ser um cabo de guerra, mas muitas pessoas têm medo de soltar a corda e não saberem lidar com a liberdade que cada um tem para escolher. Algumas pessoas costumam falar frases como Eu queria que ele fizesse isso, eu queria que ela fosse assim. O problema é que você não deveria escolher ou decidir nenhuma ação pela outra pessoa pois cada um precisa aprender a fazer as suas próprias escolhas e assumir as responsabilidades por elas. O problema no pensamento rígido é que eu quero colocar o meu ponto de vista como verdade para a outra pessoa. Eu quero que o outro pense e aja como eu e dessa forma eu não percebo mas eu estou destruindo cada dia um pouquinho da liberdade que o outro tem para viver e ser quem ele deseja ser. Quando eu penso que o amor liberta, eu não deveria querer prender o outro aos meus padrões e aos meus pensamentos. O fato mais interessante é você não precisa concordar com o outro você não precisa deixar de lado aquilo que você acredita ser correto você só precisa entender que abrir mão da necessidade de provar que está certo o tempo todo é assumir que você é livre e o outro também. Eu não estou falando que você não pode ajudar o outro a ser uma pessoa melhor mas a pergunta é será que o outro quer? E se ele quiser, o que significa para ele e não para você ser uma pessoa melhor? Perceba que eu abro espaço para o outro me contar o que é importante para ele e eu, claro, posso colocar o meu ponto de vista e quem sabe podemos encontrar um caminho legal juntos mas todas as vezes que eu imponho algo, eu fecho a porta para o diálogo e me afasto da liberdade de ser quem eu sou e permitir que o outro seja quem ele é. E aí, você está preso tentando provar o tempo todo que você está certo? Ou você é livre e consegue ser flexível aceitando que nem todos vão pensar igual a você? E tudo bem, porque todos nós temos a liberdade de escolha que você possa começar a reconhecer as pessoas como elas são e que nos seus relacionamentos exista cada vez mais espaço para conversas abertas desejo que os seus relacionamentos sejam mais flexíveis e saudáveis a ponto de existir espaço para mais de uma opinião ou ponto de vista. Não saia desse vídeo sem curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e nos vemos no próximo Chai Terapia. Até lá!